Fala galera aqui é o FJB trazendo mais um jogo para vocês e dessa vez é um simulador de tom riu então bora lá beleza vamos começar com levin primeiro só tem que ser o primeiro vácuo ok aqui tá um tutorial básico né w r checkpoint ok a slow motion então tá galera é esse aqui é um simulador de bike como você tá vendo aí é ok eu já vou te dizendo já de cara é que o jogo tá graficamente legalzinho ambiente mas vocês podem perceber eu tô andando com a bicicleta e e não faz som da bicicleta só faz um som estranho tipo fosse da suspensão não sei lá tá vendo não faz som escuta o ambiente mas não escuto o áudio ó só tosco se tivesse o áudio da bicicleta andando ou a da pedalada essas coisas eu acho que ficaria bem maneiro ok é ele você vai liberando as coisas andando no mapa né você encontra umas roupas coisas aí uns negocinho e você vai pegando opa e vai pegando mais peça no ambiente mesmo durante um tempo eu achei meio feio isso porque você poderia muito bem muito bem é liberar isso passando de fase sabe ficou estranho olha que isso olha que bug velho e não vamos fazer alguma coisa não o braço do carinha parece um elástico cara olha só e uma coisa que eu percebi também da ré da refi o que é isso é isso e eu fiz o jogo então é nós não dá pra ver jogar um jogo desse velho não dá e se tivesse pelo menos só na bicicleta ó é zoadão velho você só costa o dedo do negócio já vira fazendo movimentação sinistra é que o dom rio faz isso aí não tem de lado é que bosta ok você não tem muito muita opção você não pode ter você não tem opção de mudar é a câmera é só assim tem essa parte do botãozinho aqui é só a única coisa faz isso aqui você vai andar no ambiente basicamente meio que você poderia somente aproveitar um pouco gráfico então tá vamos agora tentar completar esse circuito vocês podem concordar comigo que é muito chato esse barulho agora que eu escutei o barulho da bicicleta só quando você usa o freio no ar também não legal vou pular nossa velho não o bicho parece que voa e o detalhe o cara não cai parece é mandado é ó completei o outro leve que isso passei na parede passei tudo que tem direito é louco eu vou tentar em em outro leve aqui e ele tem bastante leve isso que é bacaninha eu só achei que os cara p cor a ideia foi muito legal agora tá falando mesmo opa aí a ideia foi muito bacana eu achei bem interessante porque ainda tá zoado velho achei bem interessante pelo fato que que não tem muito simulador de dom rio assim isso é legal mas os cara ficou somente nesse esquema do áudio e alguns zoeira de bug também para o gráfico do do boneco ficou muito estranho os cara virando esse jeito o braço e olha e e o detalhe você não dá resta não sobe e tem que dar um restart legal ela tá confundando acho acho que a se você parar pensar em mais está agarrada do cara tá assim a caída um pedaço a coisa enfim esse é o acesso ao vídeo galera eu vou terminar ele por aqui zoadão eu vou terminar por aqui fazendo esse circuito espero que vocês tenham gostado olha velho não freia só usando mas como o chão tem que ser que o jovem tem que usar o fio oia oi e oi e c tu dá um poste no não no mundo no não no 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 w ó nem tô encostando o convite bs oi e oi e oi e oi oi e oi e depois oi e oi e oi 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 e oi oi e depois oi e oi não tem mais força dia vai subir oi e oi oi fio oi oi e oi 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 eu to oi 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 morreu eu vou deixar o vídeo por aqui valeu, até a próxima tchau tchau